Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Apesar do Brasil ser o país que mais manda jogadores para o exterior, para os vizinhos aqui da América do Sul, a história é bem diferente. Devido a inúmeros fatores, faz um bom tempo que é bem raro ver um brazuca atuando nas principais ligas aqui do continente. E pegando essa situação como base, o Gol de Canela fez uma pesquisa e traz hoje para vocês quantos jogadores brasileiros conseguiram ser campeões da Copa Libertadores da América, jogando por clubes de outros países aqui da América do Sul. Confere só! Em 1960, Milton Alves da Silva, mais conhecido como Salvador, entrou para a história do nosso futebol por ser o primeiro jogador brasileiro a levantar a taça de campeão da Libertadores. Isso porque ele fez parte do elenco do Penharol do Uruguai, que faturou a primeira edição desse torneio continental. Meio campista de origem, Salvador atuou como zagueiro em sete partidas da campanha vitoriosa da equipe uruguaia. Infelizmente, pouquíssimo se conhece sobre esse jogador aqui no nosso país. Natural do Rio Grande do Sul, Salvador começou sua carreira no extinto Força e Luz, mas foi no Internacional onde ganharia a projeção nacional no começo dos anos 50. Ganhou o apelido de Salvador pela capacidade de decidir partidas. Ficou no Colorado até 1955, e durante esse período até chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, onde era cotado para jogar a Copa do Mundo de 1954. Mas recusou o convite, porque era recém-casado e queria desfrutar a lua de mel. Ainda em 1955, foi contratado pelo Penharol, e por lá construiu uma carreira extremamente vitoriosa. Além da Libertadores de 1960, faturou ainda três vezes o campeonato uruguaio. A partir de 1961, Salvador defendeu River Plate e Estudiantes, ambos da Argentina, e alguns clubes menores do Brasil, até se aposentar dos gramados. Ele morreu em 1979, com apenas 48 anos. O segundo brasileiro a conseguir a façanha de ser campeão da Libertadores por um clube gringo foi o atacante João Cardoso. Esse título aconteceu em 1967, com a camisa do Racing, da Argentina. Esse gaúcho foi um dos principais protagonistas da primeira e, até hoje, única Libertadores conquistada por esse clube argentino. Na ocasião, ele participou de nove jogos e marcou três gols. Revelado pelo Grêmio, clube no qual se declarava torcedor, Cardoso acabou mesmo construindo uma carreira brilhante no futebol argentino. Ele acabou pendurando as chuteiras no início dos anos 70, com apenas 30 anos, após uma rápida passagem pelo Náutico aqui no Brasil. Infelizmente, ele faleceu no ano passado, aos 79 anos, na cidade de Porto Alegre. Apenas quatro anos depois da façanha de João Cardoso, foi a vez do goleiro Ailton Correia Arruda, o manga, entrar para o seleto grupo de brasileiros campeões da Libertadores por um clube gringo. Defendendo as cores do Nacional do Uruguai, o brasileiro, que naquela altura já havia feito fama por aqui, atuando por Esporte Recife, Botafogo e Seleção Brasileira, foi uma das grandes estrelas do clube uruguaio no título da competição continental na temporada de 1971. Foi uma participação impecável. Em 13 jogos no torneio, tomou apenas quatro gols. Além disso, se não bastasse o título da Liberta, manga ainda foi fundamental no título do Mundial do Nacional naquele ano. Não é à toa que ele é até hoje considerado um dos maiores ídolos da história desse clube. Depois de todo esse sucesso no Uruguai, onde, aliás, também chegou a ser campeão nacional quatro vezes, manga voltou para o Brasil em 1974, e ainda viveria uma ótima fase jogando pelo Internacional, sendo campeão brasileiro duas vezes e campeão gaúcho três vezes. Ainda defenderia o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba, o Grêmio e, por fim, o Barcelona de Guayaquil, onde encerrou a carreira em 1982. Aos 83 anos, manga é lembrado como um dos maiores goleiros da história do nosso futebol. O dia 26 de abril, que é a data do seu aniversário, foi escolhido no nosso calendário como o Dia do Goleiro. Em 1982, Jair Prats, mais conhecido como Príncipe Jajá, também fez história ao ser campeão da Libertadores pelo Penharol. Esse meia, que já havia feito uma carreira bem vitoriosa aqui no Brasil com a camisa do Internacional, foi um dos principais personagens daquela conquista uruguaia. E, de quebra, além da Libertadores, também chegou a ajudar o Penharol no título do Campeonato Uruguaio e do Mundial ainda naquela temporada. Apesar de todas essas conquistas lá no Penharol, ele só ficou no clube até 1984, já que desavenças com colegas de equipe decretaram a sua saída. Depois disso, ainda atuou por Juventus da Moca, Barcelona de Guayaquil, onde foi campeão equatoriano em 1986, ABC de Natal, entre vários outros clubes, até se aposentar no início dos anos 90. Príncipe Jajá, que hoje é venerado pelo Internacional por todos os títulos conquistados lá, tem 67 anos. Partimos agora para o ano de 1990, quando o meia Robson conseguiu a façanha de ser campeão continental, definindo as cores do Olímpia do Paraguai. Ele participou de quatro jogos e fez um gol na campanha que marcou o segundo título da Liberta dessa equipe paraguaia. Cria da base do Inter de Santa Maria, Robson havia ganhado projeção nacional em 1983, quando fez parte do forte elenco grimista que faturou a Libertadores e o Mundial daquele ano. No Paraguai, sua trajetória foi curta, porém acabou sendo bem marcante. Em 1987, ele foi contratado pelo Olímpia, mas logo trocou o clube pelo rival Serro Portem. Já no ano seguinte, foi mais uma vez contratado pelo Olímpia, e aí sim seria campeão da Libertadores em 90. Após essa experiência, Robson voltou para o Brasil em 1991 e por quatro anos atuou por clubes do interior do Rio Grande do Sul até se aposentar. Hoje, ele tem 62 anos e segue trabalhando em uma escolinha de futebol do Grêmio, na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Por fim, na Libertadores de 2002, na histórica conquista do Olímpia para cima do São Caetano, um brasileiro fazia parte daquele elenco paraguaio. Foi, no caso, o lateral esquerdo Henrique da Silva. Da Silva, como ficou conhecido lá no Paraguai, passou por Atlético Mineiro e rodou por vários clubes paraguaios e argentinos antes de desembarcar no Olímpia, no ano de 2000. Por lá, atuou por quatro temporadas, mas ficou marcado mesmo pelo título da Liberta de 2002, sendo titular nos 12 jogos da equipe na competição. Machucado, o brasileiro não conseguiu participar do Mundial naquele ano. Após o término do contrato com o Olímpia, da Silva voltou para o futebol brasileiro, mas logo resolveu se aposentar com apenas 33 anos. O motivo para sua aposentadoria tão precoce foram as várias lesões sofridas ao longo da carreira. Até hoje, da Silva ainda é lembrado no Paraguai pela participação marcante no título de 2002. Bom, antes de finalizar, deixa eu fazer uma menção honrosa para o caso do atacante Jorge Antônio de Souza, mais conhecido como Didi. Esse brasileiro aparece nos elencos do Nacional do Uruguai e do Atlético Nacional de Medellín, ambos campeões da Libertadores nos anos de 1988 e 1989, respectivamente. Mas, infelizmente, não conseguiu achar registros oficiais sobre sua participação nessas competições. Aparentemente, ele pode ter ficado de fora da lista de inscritos nas duas ocasiões. Então, caso você ache alguma coisa ou conheça o próprio Didi, que hoje mora na cidade de Ribeirão Preto, pode entrar em contato com o canal através do nosso Instagram, que é o arroba goldcanela. Aliás, aproveitando, deixa eu mandar um salve para quem usou essa rede social para mandar foto com o nome completo aqui para o canal. Foram eles, Vinícius Freitas, Lucas Viana, Matheus Teclas, João Victor, Antônio Silva, Bruno Aparecido, Thiago Silva e João Gabriel. E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!